Olá a todos, meu nome é Milena Isse de Lima Santos, sou orientada pela professora Letícia Martins Raposo e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Modelos Preditivos ao Abandono do Tratamento da Tuberculose no estado do Rio de Janeiro. Considerada uma das doenças mais antigas do mundo, a tuberculose é tida como um dos principais causadores de problemas de saúde mundial e a principal causa de morte por um único agente infeccioso, superando inclusive o vírus da imunodeficiência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda-se curar pelo menos 85% dos casos de tuberculose e que a taxa de abandono seja de até 5% para o controle da doença. No entanto, esses valores não têm sido alcançados no Brasil, onde em 2018, 11,6% da população acometida com tuberculose confirmada laboratorialmente abandonou o tratamento e apenas 71,9% dos casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial foram curados. Neste mesmo ano, no estado do Rio de Janeiro, a taxa de cura de tuberculose pulmonar confirmada por critério laboratorial foi de 66,1% e a de abandono, 15,5%, valores fora dos padrões propostos pela OMS. O abandono do tratamento é definido pelo não comparecimento do paciente à unidade de saúde depois de iniciar seu tratamento, por pelo menos 30 dias consecutivos da data estabelecida para seu retorno. Tratamentos irregulares, além de não curarem os doentes, os tornam fonte de contágio, podendo ainda transformá-los em casos resistentes às drogas usuais, aumentando o tempo e o custo do tratamento, além da possibilidade de óbito do paciente. A OMS propôs que os países adotem a estratégia do tratamento diretamente observado, DOTS, para o controle da tuberculose. Nessa estratégia, profissionais de saúde devem observar a ingestão dos medicamentos ocorrer no mínimo três vezes por semana, de segunda a sexta-feira, durante todo o tratamento. Com isso, há uma maior garantia da adesão ao tratamento, reduzindo o risco de transmissão da doença na comunidade. Diversos estudos já utilizaram métodos de aprendizado de máquinas para a área da saúde, e especificamente para a tuberculose. Os modelos preditivos podem ser utilizados para prever a ocorrência de um desfecho a partir de um conjunto de atributos. Técnicas de predição nessa área são importantes para a tomada de decisões relacionadas ao diagnóstico, intervenção e acompanhamento de problemas de saúde. Assim, a variável resposta dessa tomada de decisão pode auxiliar os gestores a implantarem ações preventivas eficazes para a população, reduzindo custos de tratamentos posteriores necessários. Apesar de diversos fatores de risco já terem sido identificados em diferentes populações, ainda é necessário o emprego de modelos de predição ao abandono do tratamento da tuberculose, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver modelos preditivos a fim de identificar pacientes com elevadas probabilidades de abandonar o tratamento da tuberculose, buscando beneficiar o manejo mais adequado desses indivíduos. Os dados para este trabalho foram obtidos a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação , disponíveis no sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde , referentes aos casos novos de tuberculose do estado do Rio de Janeiro, que obtiveram o encerramento definido como abandono ou cura no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2019. Foram excluídos os casos com outras situações de encerramento. O critério para curado é o paciente que exibir uma baciloscopia negativa em qualquer mês de acompanhamento e outra ao final do tratamento, e os casos novos são pessoas com tuberculose ativa nunca submetidas ao tratamento antituberculose e que o iniciaram ou que o realizaram por menos de 30 dias. Após as etapas de pré-processamento, os dados totalizaram em 14.831 observações, sendo 12.979 casos de cura, 87,5% dos dados, e 1.852 casos de abandono, 12,5% dos casos. As variáveis explicativas selecionadas para o estudo foram faixa etária, sexo, cor, escolaridade, pertencimento à população privada de liberdade, pertencimento à população em situação de rua, profissional de saúde, beneficiário de programas de transferência de renda do governo, uso de drogas ilícitas, consumo de álcool, tabagismo, diabetes, doença mental, outras doenças, forma clínica da tuberculose, sorologia para o HIV, tratamento diretamente observado e realizado. Os dados foram divididos aleatoriamente em dois conjuntos mutuamente exclusivos, treinamento com 70% dos dados, 9.086 casos de cura e 1.297 casos de abandono, utilizados na construção dos modelos e ajuste dos parâmetros, e teste com os demais 30% dos dados, 3.893 casos de cura e 555 casos de abandono, usados apenas na avaliação dos modelos. Uma vez que os dados apresentaram um elevado desbalanceamento entre as classes, a abordagem de oversampling foi utilizada na construção dos modelos. No oversampling, a classe minoritária em observações é ampliada, repetindo-se alguns exemplos já existentes, por meio de uma amostragem aleatória com reposição. As técnicas de balanceamento artificial são utilizadas para que o algoritmo não fique tendencioso ao que for classificar, visto que ao possuir muitas observações de uma classe, visualizará muito mais dados dessa mesma classe, e poderá assumir que os dados apresentados serão geralmente desta classe. Então, estes métodos são utilizados para tentar equilibrar os números de observações das classes. Com o oversampling, o conjunto de treinamento tornou-se dividido em 9.086 casos de cura e 9.023 casos de abandono. Para a predição dos desfechos, diferentes foram utilizados os algoritmos Cart e Random Forest, ou floresta aleatória, ambos utilizados para problemas de classificação com o objetivo de predizer a probabilidade de uma observação pertencer a uma determinada classe da variável resposta. Uma árvore de decisão geralmente começa com um único nó, chamado de nó raiz, que fica no topo e se ramifica em diferentes nós internos, até atingirem um nó terminal, também chamado de folha. Os nós internos caracterizam uma decisão em um dos atributos do conjunto de dados e cada ramo representa uma tomada de decisão. As folhas representam o rótulo da classe predita. Para tomar uma decisão, os atributos são testados em nós sucessivos por meio da árvore, percorrendo um caminho da raiz até uma folha. Cada partição da árvore deve ter, idealmente, mais dados pertencentes a uma mesma classe, e quando a folha é alcançada, a decisão é tomada. O índice de gene foi utilizado como medida de impureza para a construção das árvores de decisão. No algoritmo de Random Forest é gerado um conjunto de N árvores de decisão a partir da estratégia de Bagging, juntamente com a estratégia de randomização dos preditores. Bagging cria amostras por meio de uma seleção aleatória com repetição e as combina para formar um modelo que deve apresentar um resultado superior quando comparado a um algoritmo tradicional. Para cada árvore, um conjunto P de variáveis preditoras é selecionado aleatoriamente para a construção da mesma. Para os problemas de classificação, a classe majoritariamente predita nas árvores, que formam a floresta aleatória, é considerada a classe da variável dependente. As medidas de desempenho avaliadas nos algoritmos foram AUC, acurácia, sensibilidade e especificidade. A especificidade é a proporção de verdadeiros negativos entre aqueles com resposta de interesse ausente. Sua fórmula é a quantidade de verdadeiros negativos sobre a soma de verdadeiros negativos e falsos positivos. A sensibilidade é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os indivíduos cuja resposta de interesse foi observada e é caracterizada pela quantidade de verdadeiros positivos sobre a soma de verdadeiros positivos e falsos negativos. Já a acurácia é a proporção de observações classificadas corretamente com fórmula igual à soma de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos sobre o total de observações. A área sobre a curva Roque é a métrica utilizada para avaliar a probabilidade que o modelo possui de diferenciar o exemplo positivo de um par escolhido aleatoriamente. Quanto mais próximo de 1 for o valor da AUC, melhor será o algoritmo de classificação. As análises estatísticas foram realizadas no programa estatístico R, versão 4.0.2, e o nível de confiança adotado foi de 95%. A tabela 1 mostra as medidas de desempenho utilizadas para avaliar os modelos produtivos desenvolvidos. É possível observar que o modelo de floresta aleatória obteve AUC, acurácia e especificidade maiores que o modelo de árvore de decisão, com 0,681, 0,689 e 0,707, respectivamente. A árvore de decisão, por outro lado, apresentou maior sensibilidade. Entretanto, essas diferenças não foram estatisticamente significativas. A árvore de decisão apresentou sete variáveis preditores principais. O uso de drogas, a escolaridade, tabagismo, faixa etária, cor, sorologia para o HIV e TDO, tratamento diretamente observado, realizado, e dez nós terminais. O uso de drogas foi a variável explicativa mais importante, visto que dividiu o nó raiz em duas ramificações. As probabilidades de cura ou abandono estão explicitadas no interior de cada nó terminal, respectivamente, assim como a classe predita. Pode-se observar, por exemplo, que indivíduos usuários de drogas possuem 75% de probabilidade de abandonar o tratamento da tuberculose. Não usuários de drogas, com nenhuma escolaridade ou escolaridade acima de oito anos, não usuários de tabaco, possuem 32% de chance de abandonar o tratamento. O parâmetro de complexidade da árvore de decisão foi igual a 0,005. Na Random Forest, o número de árvores foi igual a 500 e o número de variáveis igual a 4. A taxa de erro out of bag da floresta aleatória foi de 25,76%. A figura 2 mostra as variáveis mais importantes pelos métodos de redução média da acurácia e redução média do índice Gini. O decréscimo médio do índice Gini indica, em média, o quanto a partição gerada pela variável reduziu as impurezas dos nós sobre todas as árvores. O decréscimo médio na acurácia indica, em média, o quanto a permutação da variável terá de efeito sobre a acurácia do modelo. As cinco variáveis mais importantes foram uso de drogas ilícitas, faixa etária, escolaridade, sorologia para o HIV e tratamento diretamente observado e realizado. Um estudo realizado por Kaori Zeng em 2013 avaliou seis diferentes técnicas de aprendizado de máquina para predizer o resultado do desenvolvimento do tratamento da tuberculose. Foram elas, algoritmo C4.5 de árvore de decisão, redes bezianas, regressão logística, redes neurais artificiais, função de base radial e máquina de vetores de suporte. De acordo com esses autores, o algoritmo C4.5 de árvore de decisão foi o que obteve maior acurácia entre os modelos avaliados no estudo, com 74,21%. Dentre as medidas de desempenho avaliadas em nossa pesquisa, a acurácia também foi a medida com maior valor no algoritmo de árvore de decisão, com 66%. Apesar dessa baixa acurácia encontrada no nosso estudo, tal valor ainda foi maior que a acurácia dos outros algoritmos avaliados por Kaori e Zeng. Isto pode ser possível pela capacidade superior de árvore de árvores de decisão lidarem com preditores contínuos, discretos e categóricos em relação aos outros modelos mencionados, capazes de lidar apenas com variáveis contínuas. Yamaguchi e colaboradores, em 2020, também realizaram um estudo sobre o abandono do tratamento da tuberculose em São Paulo. Ao utilizarem o algoritmo CART, eles encontraram uma acurácia igual a 76%. A diferença deste valor de acurácia para a acurácia de 66% de nosso trabalho, talvez seja devido aos diferentes preditores utilizados, além do seu banco de dados ter sido muito maior para a construção dos modelos. Todavia, ambos os trabalhos apresentam baixa taxa de falsos positivos. Em relação ao Random Forest, Sauer e colaboradores obtiveram um valor de AUC igual a 0,70%. Em nossos achados, o valor de AUC da Random Forest foi de 0,681, maior que o valor de AUC da árvore de decisão. No entanto, esse valor apresenta um desempenho razoável do modelo preditivo, visto que quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do algoritmo. Ambos os modelos preditivos desta pesquisa apresentaram desempenhos similares e razoáveis. Entretanto, melhores desempenhos são necessários para que os modelos sejam aplicados na prática. Visto que não houve diferenças estatisticamente significativas entre as medidas de desempenho desses dois modelos propostos, caso eles estivessem aptos a serem aplicados, o modelo de árvore de decisão seria o mais adequado, pois trata-se de um modelo interpretativo. Contudo, técnicas mais robustas podem ser avaliadas a fim de obter modelos com melhor desempenho. Estas foram as principais referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto